Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Você é invejoso? A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 3, 31 e 32 Não tenhais inveja do homem violento, nem cigais nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas o reto trata com intimidade. A inveja é desejar atributos, status, posses e habilidade de outras pessoas. A inveja é considerada um pecado, porque a pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos e prioriza as bênçãos das outras pessoas. Em vez de focar no seu sonho, no seu crescimento, foca em destruir a outra pessoa. A inveja é o desejo exagerado, propósito, status e habilidade de outras pessoas. O invejoso ignora o que tem para cobiçar o que o próximo tem. Do latim, invidia quer dizer olhar com malícia, mal olhado, olhar seca, pimenteira. A inveja não é uma doença, mas um desvio de caráter. Geralmente, nós deixamos de nos olhar para ficar focado olhando na vida do outro. Se eu não posso ter, que ele também não tenha. Esse é um sentimento muito feio e ninguém gosta de assumir que tem, pois é um grande sofrimento que vem acompanhado de insegurança, fracasso e fraqueza. Ela indica que somos controlados por nossas paixões e desejos, se inclinando para obras da carne. Inveja anda junto com a avareza e com a soberba. A avareza porque queremos ter para equipararmos com os outros. E soberba porque ficamos nos abismados com o fato de que o outro pode ter o que nós queremos. Quando temos esse sentimento, acabamos cometendo os injúrias, fazendo fofoca, criando mentira, rivalidade, onde não existia, deturpando a realidade. Alguns chegam a cometer até crime. A palavra do Senhor vai dizer que Caim matou Abel por inveja em Gênesis 4. Os filhos de Jacó venderam José em Gênesis 30. Davi mata Urias por cobiçar Betseba e toma sua mulher. Saúl tenta matar Davi. Saúl era o rei, mas ele desejava a glória de Davi, a presença de Deus que Davi tinha. Precisamos olhar mais para nós e menos para os outros. A inveja sempre vai ter um lado negativo, porque você deseja não o que a pessoa tem, mas a felicidade da pessoa. É a mesma coisa duas crianças, quando elas estão brincando. Uma nem liga para o brinquedo, mas quando a outra pega, ela quer aquele brinquedo. Por quê? Porque está vendo que a outra pessoa está feliz. Não basta ganhar, importa que o outro perca. Assim pensa o invejoso. Inveja é sempre tristeza pela alegria alheira. As pessoas sempre te querem ver bem, mas não tão bem, não melhores do que ela. Existe um lugar onde ninguém vai te invejar, que é onde? O cemitério. Certa vez um rei promete dar, concedeu o desejo de duas pessoas. Uma era ganancioso e a outra invejoso. Ele falou, tudo que você pedir, eu darei o dobro para a outra pessoa. E nenhum dos dois queria que o outro ganhasse o dobro, mas o invejoso deseja fazer o primeiro pedido. E o pedido que ele pede é o quê? Que me fure um olho, para que o outro venha ter os dois olhos perdidos. Assim é o sentimento que há em muitas pessoas, mas Deus pode te libertar, Deus pode te curar. Muitas vezes nós andamos perturbados, mas nós devemos buscar a abnegração, o altruísmo, a desambição e o desapego. Nós devemos buscar o fruto do Espírito. Todos os estudos que nós vamos fazer, vai apontar para quem? Para Deus, para o Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa nos encher. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Que o Senhor venha tirar do nosso coração toda essa cobiça, toda essa inveja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todo esse desejo, Pai, que muitas vezes luta contra a nossa vontade. Às vezes não queremos, Pai, sentir esse desejo, mas mesmo assim esse desejo vem. Lutamos contra a nossa carne. O bem que nós queremos fazer, esse nós não conseguimos. Mas o mal que eu não quero fazer, esse vem à tona. Pai, liberta-me de nós mesmo. Liberta cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, dos seus cativeiros, das suas cobiças, dos seus desejos, Pai. Que venhamos focar mais tempo em nós, olhando para nós, Pai. Gastando tempo, Pai, em nome do Senhor Jesus, para conquistar e alcançar os nossos sonhos. E vejamos, Pai, deixamos de olhar para os outros. Deixamos, Pai, de olhar com maus olhos. De ter, Pai, desejo sobre a vida dos outros, sobre as coisas, sobre as posses, sobre a família. A grama do vizinho não é melhor que a nossa, Pai. Nos ensina, Pai, a ser, Pai, gratos ao Senhor. A ser contentado, Pai, com o que o Senhor vem nos dando, Pai. Nos faça olhar, Pai, grandemente para os bens que o Senhor tem operado sobre a nossa vida. De vez olharmos só para os problemas e olharmos a vida do outro como sendo a melhor que a nossa. Nos ensina, Pai, a olhar para nós mesmos, para as nossas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Para a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a nossa família. Espírito Santo, Senhor, que o Senhor, Pai, possa encher o nosso coração. Nos libertar, Pai, de nós mesmos, tirar essa angústia, esse sofrimento do nosso coração. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo vem estar sobre a nossa vida. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.